A verdade sobre o parque do Harry Potter em SP. A gente foi na pré-inauguração do novo restaurante do Vassoura Quebrada no Shopping Park da cidade. Tinha um monte de gente divulgando esse lugar com vídeos do parque de Orlando e não é nada disso. Na real é um restaurante-parque, que é amplo, com decoração legal, inspirado no mundo bruxo. A gente pediu uma porção que era um drink com rum, xarope de limão e água com gás. Doido, mas parecia um refri. A cerveja espumosa era um milkshake de baunilha bem gostoso. Burgers. Não tive sorte. Demorou mais de uma hora pra chegar e o meu veio muito passado, tava muito seco. Já o Edu teve sorte sim, olha esse ponto. Era o porco rum com barbecue e bacon crocante. Na parte do parque tem um brinquedão, um carrossel, um mágico que fica interagindo e fliperamas. Vai de 5 a 20 reais cada brinquedo. Tem também o passaporte pra você carimbar em alguns pontos, mas a gente achou que é uma experiência mais voltada pra criança, sabe? Vão com paciência porque com certeza vai ter bastante fila. E aí, o que achou? Comenta aí. A verdade sobre o parque do Harry Potter em SP. A gente foi na pré-inauguração do novo rec...